E aí pessoal, tudo bom? Quer saber da pintura de hoje? Assista até o final que essa pintura ficou top. Vamos lá? Valeu! Olha aí pessoal, mais um efeito tijolim saindo. Aqui é o efeito tijolim com a nossa corrida. E assista, passo a passo, patrulha, procedimento, vai ficar show. Uh, 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 uh E seria duvidado que tu é capaz, então Você chuta o balde, não admete o louco Seja de baile, cai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com o sentimento, então Desce, 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 desce com o tesão Senta, 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 vai travando o tirururão Pensa que fica dividida, atraco a boca tu E vem com ti a vida, então Desce, 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 desce com o tesão Desce, 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 desce